Música Por que você foi no meu consultório, Sando? Bom, meu caso é um caso diferente, né? O senhor mesmo já colocou aí, né? Seu ou não, né? Seu ou não, né? Porque ele é mais velho que eu. O que vocês acham? Antigamente, e eu passei por isso, lá atrás, dente doía, que estava com problema de dente, arranca o dente desse menino. Aí minha mãe mandou arrancar um dente que eu tinha aqui. Fiquei muitos anos sem esse dente. E ao sorrir, um grande amigo meu falou, Sando, me desculpa, cara, mas quando você está muito feliz e você sorrir, dá para ver que está faltando um dente aí. Aquilo me incomodou um pouco. E aí eu procurei um dentista no finalzinho da Asaçu, fiz um implante, e fiz um implante, depois disso eu fiz algumas coisinhas, básicas. E um belo dia eu me deparei que eu não ia ao dentista há um ano. Falei, cara, é complicado isso, né? Há um ano você não ia ao dentista. Estou eu na minha residência, vi uma propaganda do doutor Marcos. Falei, esse cara é diferente. Liguei, inclusive pelo fato dele atender no Liberty Mall, onde eu tenho um escritório. Então, a facilidade, né? Só subir, é até mais fácil. Para não acontecer o que aconteceu no passado, de ficar um ano sem o dentista. Chegando lá, ele me atendeu muito bem, viu que eu era classe 3, me conduziu para a doutora Juliana. doutora Juliana. Você vai precisar usar o aparelho, a gente vai voltar a sua mordida, você está com a mordida cruzada, pá, pá, pá. Coloquei o aparelho, fiquei quase um ano, né doutora? E estava me incomodando muito, porque como eu não tenho muita disciplina, de horário, de... Poxa, já estou quase com 40 anos de idade. É, quase o mesmo. Olha só, imagina, o cara não me conhecia. Ele foi para uma propaganda que eu fiz, foi lá, e só escolheu, não foi pela propaganda só, porque eu era próximo do escritório dele. Por que eu estou frisando isso? Uniu o útil ao agradável. Por que eu estou frisando isso? Porque tem muita gente que vai no consultório de vocês, passa pelo consultório de vocês, porque vocês estão próximos. Eles nem sabem quem você é. Eu podia ter trazido aqui, pacientes que estão satisfeitos comigo também, mas que vieram de indicação, a mãe trouxe o filho, ou trouxe o quê? Mas eu queria mostrar para vocês que o poder do método, ele aplica em qualquer paciente, se ele te conhece, bem. Se ele não te conhece, tanto faz. Eu fiz exatamente o mesmo, eu mostrei o caso, eu mostrei o que eu fiz com ela, eu fiz com ele, eu fiz com ele, faço com o outro, e amanhã eu vou fazer com a mesma coisa. O Vinícius trouxe o caso, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Segue o protocolo. Cada paciente tem seus detalhes, mas o protocolo é o mesmo. E aí? E aí eu fiquei quase um ano com o aparelho, e eu falei, doutora, está me incomodando muito, porque eu não tenho disciplina de terminar o almoço, ficar escovando os dentes, eu estava com o aparelho, aquele clarim, e aquele estava me incomodando, eu falei, cara, já não estou com idade para isso, essa disciplina e tudo, eu falei, me ajuda, doutora, tem alguma forma de a gente resolver esse problema mais rápido? Aí ela pegou, chamou o doutor Marcos. Teve o negócio de tirar o dente, você não queria. Isso, ia ter que tirar um dente, ia fazer uma confusão, ia puxar para um lado, ia puxar para o outro, falei, cara, não tem essa disciplina, me ajuda doutor Marcos, me ajuda doutora Juliana. E aí, ele falou, cara, eu acho que vai ter uma solução para você. E aí foi onde a doutora Diana entrou no circuito, né? Sim. Os moldes, aquela coisa toda. Dois anos de formato. Dois anos e oito meses de formato. Dois anos e oito meses, dá problema. E assim, e aí a conclusão de tudo isso, parece, quem olha hoje para mim, vê assim, esse cara ficou três anos com o aparelho. Porque eu estou com a mordida perfeita. Parei até de roncar. Minha esposa falava que, de vez em quando, roncava. Parei de roncar, estou com um sono melhor. Nos primeiros dias, de fato, eu estava mordendo também, estava dando até um pouquinho de afta. Graças a Deus, Estou me sentindo muito, bem. Depois do tratamento. Então, só tenho aqui, agradecer ao doutor Marcos, por ter me proporcionado esse... De galã. E a gente brincou muito no consultório, viu? Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigada. Obrigado.